Bom dia, pessoal! Começando o vlog por aqui, gente. Já tô pra rua, ó. Já tô pra rua. Hoje é sábado. E eu tô... Eu vim resolver umas coisas, sabe? Vim resolver umas coisas na cidade, vim na lotérica pagar umas coisas do meu pai. E aproveitei pra ir ali na ótica pegar meu óculos. Eu tinha mandado fazer e eu tô precisando urgentemente desse óculos. E eu vim aqui buscar. Já tá pronto. Chegar lá em casa, eu vou mostrar pra vocês. É... O tempo hoje tá meio pra chuva, pessoal. Olha. Tá meio pra chuva hoje. Então eu vou andar rapidinho, que eu tô a pé. É porque da minha casa aqui no centro, pessoal, é pertinho. Olha, de casa no centro, uns 5 minutos eu tô no centro. Então eu vim a pé pra me andar um pouco, pra andar nas lojas um pouco. Resolver o que tinha pra resolver. E agora eu só vou passar ali na... Uma loja. Eu levei se eu compro. É... Umas... É... Uma lingerie. Tô precisando, gente. Tô precisando muito de um sutiã, sabe? Tô precisando de um sutiã off. Que dê com tudo, sabe? Com as blusinhas claras. Porque eu tô sem. E eu não tenho como adiar mais. Então eu só vou comprar isso. Mais nada. Off ou bege. Se eu achar. E só isso, ó. Mostrar um pouquinho da rua pra vocês. Eu vim de lá de baixo, ó. A ótica que eu fui é lá embaixo. Lá pra baixo do farol, lá. Agora eu vou passar aqui na Precinho. Pra ver se aqui tem, sabe? Aqui na minha cidade tem poucas lojas de lingerie, pessoal. Tem poucas opções. E ali no Precinho tem de tudo, sabe? Tem tudo quanto é roupa que você procura. Tem ali roupa de cama. Tem muita coisa ali. Mas eu não sei se eu vou achar. Achar o que eu quero, né? Eu nem sei se ali tem lingerie, sei lá nisso. Vou ali olhar. Olha, pessoal. Essa aqui é a calçária. Olha o quanto sapato bonito. Gostei dessa sandália ali, ó. Beige assim, caramelo. Muito sapato bonito aqui, viu? Mas eu, como tô... Tô querendo, sabe? Aderir o estilo minha na lista. Não tô comprando mais nada, assim. Que eu não esteja precisando. Quero comprar somente o que eu esteja precisando. Vou entrar aqui no Precinho. Esse tem o que eu quero. Olha, pessoal. Aqui só vai ter esses modelinhos. Eu gosto muito desse aqui, sabe? Só que eu acho ele tão quente. Mas eu vou pensar se eu pego esse daqui. Tem uns modelinhos aqui também, mas é muito feio. Então, eu gostei. Esse é bom, de qualidade. Dá lupa. Mas tá, ó, o preço. Só que é de qualidade, né, gente? Coisa boa. Então, gente. Ali no Precinho não tem opções de sutiã, não. Não gostei, não. Eu vou ver aqui agora, na girassol, se tem alguma coisa. Eu vou ver ali, ó. Achei, pessoal, ó. Achei ali na Fabril um conjuntinho. Chegando lá em casa eu mostro pra vocês. Não é bem o que eu queria, não. Mas dá pra tapear até eu achar o que eu quero, sabe? Tô indo pra casa agora. Tô indo ali pra minha casa. Chegando lá eu mostro pra vocês. Eles não sabem o que aconteceu, pessoal. Aqui perto da minha casa, ó. Tem muitas árvores frutíferas. Mangueiras, ó. Aqui tem umas quatro, cinco mangueiras. Desse lado aqui, ó, tem goiabeira. Eu moro logo ali em cima, ó. Aquela casa... Aquela casa lá que tem duas iguais, né? Eu moro ali. Então tem muitas árvores frutíferas. Tem pé de amora, pangueira. E eu passando ali. E tem abacate também. E eu passando ali, pessoal. Debaixo do pé de abacate, olha aqui. Caiu um quase na minha cabeça. Caiu um abacate. Ó. E lógico que eu catei ele. Tô levando, né? Dei uma partidinha aqui, mas não vai atrapalhar, não. E ele tá maduro, gente. Ó, tá molinho. Ele quase caiu na minha cabeça. Nossa, escutei aquele barulhão. Nossa, mas foi por pouco que não caiu na minha cabeça. Ai, gente do céu. Já pensou se cai na minha cabeça? Que mico no meio da rua. Olha, pessoal. O mato aqui tá grande, viu? E agora começou o tempo da chuva. Na prefeitura não vence. É parar a grama, né? Então tá meio grande. Tá ruim de andar por aqui. Mas eu sempre corto caminho aqui pela... Pela grama. Olha ali o passarinho. Ai, não deu pra eu mostrar pra vocês. Tem tanto passarinho aqui, gente. Eu amo esse lugar aqui. Porque eu sinto, sabe? A natureza. Eu moro aqui, ó. No meio da natureza. Então... O canto dos pássaros. Nossa, pra mim é uma delícia, sabe? Eu gosto muito disso. De natureza, de passarinho. Então eu sempre sento. Eu moro ali, ó. Naquela casa ali. Eu sempre sento ali na área e fico ouvindo o barulho dos pássaros. Eu adoro, gente. Ali uma mangueira aqui, ó. De frente de casa. Já tem bastante manga. Verde já, ó. Daqui mais um mês, dois meses, já tá madura. Olha isso, pessoal. Bora lá pra casa. Pessoal, tô suando. Olha aqui. O tempo tá pra chuva, mas tá tão abafado. Mas tão abafado. Deixa eu abrir essa janela aqui. Que eu tô exportando calor. Eu vou mostrando. Repara a bagunça, não, gente. Que eu não arrumei nada. Eu saí pra rua. Agora que eu cheguei em casa, que eu vou organizar a casa, né? Olha, pessoal. Comprei esse sutiãzinho aqui, ó. Mas não era isso que eu queria, não. Mas aquele sem costura tava tão caro que eu resolvi comprar um desse. Mas, na verdade, também, eu tava precisando um mais bonitinho. Porque tem certas brusas que são meia transparentes, que não dá pra você colocar com sutiã feio embaixo, entendeu? Então, eu optei por esse rendadinho. Ele não tem aro, ó. Ele não tem aro. Ele tem um bojinho aqui. Mas ele não tem aro. Então, eu gostei dele, sabe? Ó. Ai, que calor, gente. Olha, eu tô brilhando. Na verdade, esse protetor solar aqui que eu tô usando, eu não sei se eu gostei muito dele, não. Porque ele deixa a gente meio brilhando. Vou mostrar pra vocês qual que é. Esse daqui, ó. Esse que eu comprei da L'Oreal. Ele é antirrugas, proteção. E ele tem ativo hialurônico. Essa palavra é tão difícil de falar. Sei lá. Tem um monte... Promete um monte de coisa aí, sabe? E ele é com cor, sabe, gente? Eu gosto com cor. Porque daí já tá um tapa no visual, né? Só que eu não... Parece que eu não gostei muito. Porque deixa meio brilhando a pele, sabe? Olha aqui. Se bem que eu tô suando, né? Que tá muito mormasso, muito quente. Mas... Não sei ainda se eu gostei, não. Porque eu passei só ele. Passei um blushzinho aqui pra dar uma coradinha, né? E eu tô usando esse protetor solar aqui. Entendeu? Vamos ver, né? Hoje tá muito calor. Vamos ver o dia que não estiver tão quente. Se brilha mesmo assim ou se é impressão minha. Ai, pessoal. Vamos mostrar o óculos então pra vocês. Pra ver o que vocês acham. Ó. A caixinha aqui, belezinha. E eu gostei, sabe, pessoal? Eu peguei do jeito que eu queria. O formato que eu queria. Então, eu gostei. E o principal, né, gente? Vou enxergar. Porque a pessoa nos últimos tempos tá difícil. Tá difícil de enxergar. E eu nem acredito que ficou pronto. Porque eu não aguentava mais ficar sem enxergar, gente. Se eu encontrava gente na rua, de longe, eu não divulgava quem que era a pessoa. Às vezes a pessoa gritava comigo que fazia tchau. E eu não tava sabendo quem era. Então, ó. Eu optei por esse formato aqui, meio de gatinho. Porque eu acho que é o que fica melhor com o meu rosto, sabe? Eu acho que fica bem bom com o meu rosto. Porque o meu rosto tá meio de bolacha taquinas. Então, aí eu gostei, olha. Gente, olha a maravilha. Não tem coisa melhor no mundo que você colocar o óculos, ó. E sair enxergando tudo. Gente do céu. Que maravilha. Eu tô enxergando. Ó. Pra longe e pra perto. Quando eu olho pra baixo, eu enxergo pra perto. Coisa que eu não conseguia ler, eu tô lendo. Vamos ler aqui. Cadê o protetor solar? Vamos fazer o teste. Olha que benção. Eu não posso olhar assim. Pra ler, eu tenho que olhar pra baixo, ó. Nossa. Até essas letrinhas aqui que é impossível de ler. Eu tô enxergando, ó. Aplique abundantemente sobre a pele 30 minutos antes de se expor ao sol. Olha, gente. Eu tô lendo isso daqui. Que benção de Deus. A gente é tonto, né? Fica sofrendo tanto tempo, gente. Fica sofrendo tanto tempo. Fazia muito tempo que eu tava precisando de um óculos. Mas, né? Você já viu, né? Até ir lá no médico. Até fazer o óculos. Vai passando o tempo. E pra longe, ó. Pra longe, ó. O que eu precisava muito também. Que, olha, sem óculos e com óculos. Gente, eu amei. Eu amei. E eu adorei o formato dele, pessoal. Olha que bonito. Eu gostei muito do formato dele. Eu achei que super combinou com o meu rosto. E detalhe, pessoal. Eu comprei ele desse daqui, ó. Não sei como chama. Esse Transvition? 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 Não sei. E ele é assim, ó. Você vai sair pra rua? Ó. Ó. O que vocês acharam? Ó. Tô com óculos escuro. E tô enxergando perfeitamente. Porque antes era assim, pessoal. Colocava um óculos escuro pra sair, pra dirigir, pra andar por aí. Não enxergava nada. Porque era óculos escuro. Não tinha grau, né? Agora, olha que benção. Eu escolhi esse justamente por isso, ó. Você colocou aqui. Tem um imã, né? Tem um imã. Acabou o problema. Arrasei. Arrasei, não arrasei? Eu amei esse formato. Eu acho que é a minha cara. Nossa, eu amei, gente. Muito bom. Olha que beleza. Tô enxergando, gente. E quando a gente tá enxergando, a gente quer ler tudo que vem na frente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ler esse creme aqui, ó. Meu Deus, essas letrinhas, pessoal. Que eu não conseguia ver. Olha aqui. Nossa. Tô vendo tudo. Que bem. Hoje não tá muito bom pra gravar, gente. Não tem sol. Tá nubrado. Então, não fica muito boa a imagem, sabe? Mas eu queria vir aqui de frente com a janela aqui, ó. Tá? E eu mostrar pra vocês meus cílios. E eu não falei ainda sobre isso, mas eu gostaria de falar agora. Eu coloquei cílios. Olha, tô procurando um lugar com a luz que é melhor pra vocês verem, ó. Vocês estão vendo o meu cílio? Ó. Eu coloquei, fiz extensão de cílios. Já faz... Hoje tá fazendo oito dias. Eu coloquei sábado passado. E eu coloquei, eu optei por um bem natural, sabe, gente? Olha. Ele não ficou aquele negócio exagerado. Apesar de eu ter colocado o volume brasileiro, que geralmente ele é, ele fica bastante, sabe? Só que eu não coloquei ele no comprimento natural dele. A moça deu uma cortadinha, ó. Dá pra vocês verem? Ela deu uma cortadinha pra ele não ficar tão comprido, né? Porque eu queria uma coisa mais natural. E geralmente o fio a fio, ela falou que é pra quem tem, já tem cílios e coloca o fio a fio pra dar só um ampizinho. Mas como eu não tinha nada, pessoal, eu optei pelo volume brasileiro e dei essa cortadinha que eu falei pra vocês, ó. Ele não é tão comprido. Então eu gostei muito. Eu achei que ficou bem natural, sabe? Então você passa aí um protetor solar, passa um batonzinho, você já tá arrumada. Eu amei, eu amei, sabe? E agora, usando óculos, gente, olha como fica bonito o olhar mesmo você estando com óculos. Olha. Então eu acho que foi na hora certa eu ter feito isso, sabe? Foi na hora certa e eu tô tomando todo o cuidado devido, né? Pra durar aí. Geralmente elas pedem pra gente ir com 20 dias fazer a manutenção, né? E eu acho que do jeito que tá indo, em 20 dias ainda vai tá bonitinho, vai ter pouca manutenção, entendeu? Porque tá durando, gente. Nossa, eu achei que ia cair tudo na primeira semana e não. Olha como tá bonito ainda. E eu achei que usando óculos agora, dá um up no olhar, sabe? Olha que bonito. Mesmo com o óculos, você ainda tá com o olhar bonito. Nossa, eu amei isso, pessoal. Então eu acho que eu vou manter esses cílios, entendeu? Eu não sabia se eu ia continuar usando ou não, mas eu gostei muito, viu, gente? E olha que eu adorei. É a primeira vez que eu coloco e eu assino embaixo, viu? Eu apaixonei por isso. Acho que eu não consigo ficar sem mais não, gente. Eu gostei muito. Olha só. Olha que bonito. Ó. Cara da riqueza. A cara da riqueza, gente. Que poder. Nossa, eu amei. Amei mesmo. Então é isso, gente. Olha, eu espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho, tá? Pequenininho. Só mostrando um pouquinho do que eu tava fazendo nessa manhã de sábado. Agora eu vou ajeitar aqui minha casa, que tá uma bagunça. E qualquer coisa eu ainda gravo hoje ainda mais um vídeo pra vocês. Mas por enquanto é só. Um beijo, ó. Espero que você tenha gostado de ficar aí comigo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.